Vamos dar início ao nosso trabalho nesta noite. Nós estamos inaugurando a Assembleia de Deus, Fonte de Água Viva, Ministério de Arrasamento. Os irmãos sabem que nossa congregação fica ali na Oração do Felipe, 739, E nós estamos dando o contrapé inicial E tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas ali naquele lugar. E eu quero que leia o versículo do Salmo 27. Os irmãos que trouxeram a Bíblia, Eu não sei se os irmãos sabem, mas foi O primeiro Versículo Quando Daniel Berger e Gunar Vingre Chegaram ali em Belém de Pará, Há cem anos atrás, né? Que foi o primeiro versículo Que foi lido no primeiro corpo. E hoje nós vamos fazer menção Da palavra do Senhor Somente nesse versículo. Salmo 27 O versículo 4 Amém? Todos encontraram? A palavra do Senhor diz Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei Que eu possa morar na casa do Senhor Todos os dias da minha vida Para contemplar a beleza do Senhor E meditar no Seu tempo. Somente esse versículo Para dar início ao nosso corpo nessa noite Nossa adoração ao Senhor Eu creio que todos que estão aqui Vieram para adorar E nós vamos adorar o Senhor nessa noite Eu quero convidar o pastor Nilton Para fazer a primeira oração Aqui, neste lugar A graça é para o Senhor Jesus Irmãos Amém Auremos Deus amado e querido Cuja presença estamos agora Para te noivicar e exaltar Vem dizer o teu santo nome Pai, queremos que neste momento Se é graciado pelo teu Espírito, Senhor Que o Senhor venha derramar Sobre este lugar As tuas bênçãos Meu Senhor, da glória Sobre esta igreja, Senhor Que está surgindo, Senhor Pai, que o Senhor venha Senhor, derramar Que o plenitom Meu Senhor, da glória Pai, que a fonte de água viva Meu Senhor Seja o símbolo, Senhor Que transforme Que liberte Que cure Através de tua palavra Bendito Senhor, da glória Em nome do Senhor Jesus Cristo Derrama da tua graça Sobre todo este povo Que estão aqui A te adorar De novo Ficar e exaltar Pai, amado e querido Em nome de Jesus Amém A banda Ministério Restituição Adorando o Senhor Estou nessa dor de bom Os três índios Da árvore cristã Aleluia Só dá para todos os papais Senhor, também Amém? Amém Glória a Deus Que Deus está aqui Beleza Vamos cantar O lugar Cristã de 525 Se a refúgia Por a terra De Jesus O reino dos reis Preve os reinos Deste mundo Seguirão as suas reis Deus que traz a sua vida Mais em nós Toda vez Venceu o bem Jesus Glória 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 Aleluia Glória Glória Aleluia Glória 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 E nós já começou E me venciada Sempre o nosso tempo Vem, 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 Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo em Cristo Glória, 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 valente Só nas vozes que serão Desças a Novos eus a terra Glória, glória, glória Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vençou o bem, Jesus E o fim e o fim nos damos Nas canções em caixota Todos os grandes e verdentos O churro e o som de terra Eu não sei, Deus é melhor Dois, Deus é melhor O céu e o som de terra Para meu bem Segúl-te, Deus é melhor Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Amém. 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 Vencer o rei. Jesus. Vencer o rei. Jesus. Amém. Amém. E não dá uma posição de número 304, nem? 304. Amém. 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 Desprezando toda dor Eu vou a cantar E o calvar ao pecador Sempre a ponta dar Flechas transpassaram-me Para esse cantor Mas Jesus, minha luz Deus me perseguiu A paz se adorava Se desprezou Com a paz me ameaça E o céu estareceu Na mão se adorava E o cujo cantará Mas Jesus, minha luz Quer me salvar Nossa luz Estou nasceu E o céu de Jesus Nós cantamos Com o poder Guiará a luz Teu despaço E salta Teu cruz Teu cruz Me separam Mas Jesus Teu cruz E o céu de Deus Faz-me voltar A paz se adorava Se desistir Com a meia amada Deus te abraçarei A nossa corada Deus te abraçarei Vossas luzes Vem a luz Ele me salva Jesus vai contemplar Amor que amarei Muita única goberna Deus te abraçarei Deus te abraçarei Se desistir 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 Com a meia amada Deus te abraçarei A nossa corada Deus te abraçarei Se desistir É Jesus Minha luz Ele me salva Se desistir Se desistir Meu Deus te abraçarei Meu Deus te abraçarei O teu corpo é Jesus Meu Deus te abraçarei Posso sossegar A manhã dourada De Jesus, eu tenho Toda a minha amada O céu estarei A manhã dourada E o meu filho será A Jesus, minha luz A Jesus, minha luz A Jesus, minha luz A tua senhora vai te desprender Com a minha amada, no céu estarei Com a minha amada, no céu estarei Mas eu sinto que tem a luz que tem que soar 303 Jesus é o Redentor Que veio nos salvar Do mundo de horror Nas montas deste mar A todo o que veio Vitória me dará Campeguei ao poder Que hoje me dará Mas eu sou Aconteceu A entrar no céu da divina Alcançou E o todo o que veio Que Jesus É o coração Não olhando Para o mundo amante Eu vou Mas Jesus Meu Salvador Ao céu me levará E o destino Minha amante Meu amor O corpo O corpo E o corpo O corpo O corpo O corpo O corpo Omente E o corpo O corpo O corpo O coração Para deixar de ser a partir de mal no céu E o nosso rei voltou Jesus, o coração Amor do lado para o mundo avançou E traçou o ará O nosso criador A crescer levará Os santos do Senhor Glória e morrer Seus luzes e pensará Seus céus vão cumprir Os breves e outras A Deus eu vou A Deus eu vou A cruz da luz não agir Que não é o Senhor E o fogo de Deus É o Senhor A cruz da luz A cruz da luz A cruz da luz A cruz da luz Seu luz A cruz da luz A cruz da luz A cruz da luz A cruz da luz O seu amor sem paz Não é isso aqui só Amigo sabe A cruz da luz A cruz da luz Com ele se alem O Senhor A cruz da luz A cruz da luz A cruz da luz Vem com o Senhor Que não é o Senhor Quando é o Senhor A cruz da luz O Senhor Vem com o Senhor A cruz da luz O fortalecerá A CIDADE NO BRASIL O que eu quero fazer, se eu ser feliz Amor é do caráter, o lado de Deus 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 E agora eu assisto aqui, uma palavra inicial Eu quero convidar os irmãos, pastores ou presbíteros, diários que estiverem em meio Vem sentar aqui, em nome de Jesus Cantor, Rando Barros também Vem sentar aqui conosco Cantor, Rolando Fico, que está chegando também Em nome de Jesus Glória a Deus, cumprimentos de nós, uma paz, Senhor Amém Acabou a sua bíblia, na carne de Paulo, Filipenses, capítulo 2 A partir do versículo 1 Ouvado seja o nome do Senhor Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 1 Ouvado seja o nome do Senhor Ouvado seja o nome do Senhor Amém Amém Vamos ler a palavra do Senhor Diz assim, capítulo 1 Portanto, se há algum conforto em Cristo Se há alguma consolação de amor Se há alguma comunhão do Espírito Se há alguns estranháveis, afetos e compaixões Completar o meu gozo Para que tenhais o mesmo modo de pensar Tendo o mesmo amor O mesmo ânimo Pensando as mesmas coisas Nada façais por contenda Ou por vanglória Mas por humildade Cada um considere Os outros superiores a si mesmo Não atende cada um somente Para o que é seu Mas cada um também Para o que é dos outros E só de que Haja em vós O mesmo sentimento Que houve em Cristo Jesus Que sendo em forma de Deus Não teve por consultação Sendo igual a Deus Mas a si mesmo Se esvaziou Tomando a forma de sério Fazendo-se semelhante aos homens E achado na forma de homem Humilhou-se a si mesmo Sendo obediente até a morte E morte de cruz Pelo que Deus O exaltou Sobremaneira E lhe deu um nome Que é sobre todo nome Amém? Amém Glória a Deus Salve a Deus Veja seus olhos Vamos nessa noite orar Amém Glória a Deus 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 Eleva-se o pensamento Ao Senhor Glória a Deus Para que nós possamos Orar agora Ao nosso Deus Salve a Deus Querido Deus Eterno Pai Deus criador Dos céus e da terra Pai bendito e amado Nós já te agradecemos Por esta palavra Maravilhosa Senhor Que trouxeste Aos nossos corações Nesta noite Senhor dos céus e da terra Mas que esta palavra Deus possa Senhor Ser uma palavra Que faça parte De nossas vidas Todos os dias Ó Deus Querido e amado Assim Deus Como tu Pai Ó Senhor Nos céus e da terra Mandando teu filho Aqui na terra E o teu filho Sempre do próprio Deus Se humilhou Por causa de nós Aceitando a morte E morf e morf e cruis Obrigado. Obrigado. Aleluia. A paz e ojo para todos. Amém? Amém. Aleluia. Deus que todos que estão aqui estão muito alegres, Porque o Senhor já se faz presente neste lugar A palavra do Senhor diz Onde tem duas ou mais pessoas reunidas Ali Ele está presente E aqui o Senhor já mostrou que está neste lugar Porque Ele disse que Ele habita os meus louvores E aqui já foi louvado E aqui irá ser louvado mais e mais E cada um que chegou neste lugar Aqui hoje você irá receber a sua bênção Você não irá sair daqui de mãos vazias Porque o Senhor Jesus Ele proteciou toda esta noite Para que você seja abençoado Em nome de Jesus Aleluia Filho de Davi Aleluia Filho de Adoração Vem me envolver Me constranger com o Seu amor Aleluia Ele está querendo te tocar Ele está querendo que você abra o seu coração Para que Ele venha para ser guardado Aleluia Eu não sei que você está aqui Não sei que estás aqui Já posso sentir o teu valor Vem me envolver Me mostrar de consílio Sei que estamos ali Já posso sentir o Teu caidor Vem me envolver Me mostrar de consílio Com o Seu amor Filho de ali Eis compaixão de mim Toma nos teus anos Vai fazer as camas caí Vai fazer as camas caí Aleluia Filho de ali É 고� praise Sol de chãos Filho de ali Com o Seu amor Alguém Quero te ver Toca nos meus olhos Quero te ver Quero te ver Seu amor Quero te ver Quero te ver Toca nos meus olhos Quero te ver 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Seja o domingo Pelo século do século Pelo século do século Seja a glória Seja a glória Seja a glória Seja o domingo Pelo século do século Pelo século do século Aleluia as vozes, poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Pelo século do século 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 do século Pelo século do século do século do século do século de Deus Se não ser a morte Curto nessa noite Você é só clicar www.tv TudoDeBom.com Nós estamos ao vivo via internet E amanhã os irmãos podem Assistir e estar no Youtube Aleluia Jesus Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Amém? Eu acho que vocês não estão felizes Não Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Amém? Oh glória a Deus Tome a mão de Deus Quando está nas mãos do Senhor Jesus Levanta a mão e glorifica Salte o nome do Senhor Jesus Apaga Ele Pois o Senhor Jesus ainda está aqui Glória a Deus Mais uma Olha, faz atenção Quando Deus tem promessas Para executar Na vida da gente Vai além É algo natural É algo fenomenal É imediato E suprimente Meu Deus vai cumprir Vai nos jogar cruzado Vou forjar voados Vou tentar fazer verdade A primeira missão Achando o que é Na peça de Deus Não vou sair do chão Mas Deus vai cumprir Eu não vou sair do chão Eu não vou sair do chão E vou lá no ar sobre o Senhor Jesus E eu não vou sair do Espírito Essa mudança Como glorificação O Senhor Jesus ainda está no ar E eu não vou sair do chão E eu não vou sair do chão E eu só vou sair do chão E eu só vou sair do chão E eu só vou sair do chão E eu não vou sair do chão O Senhor está protegido por ele? O Senhor está protegido por ele? Meu Deus, sai do fim A luz do meu pesado não pode avançar Porque cada vez está vivendo a posição Só o que é que vai passar o bem na farinha do chão Que paz nos vai morrer Se tanto esse valor está falado pronto E não me perdem o irmão que fará Não mais a culpa, não vou dar um boteiro E quando o céu tem que terá, não confundirá Que de superação e não é a vida E o que falo nunca sou o que aconteceu E mesmo lá embaixo vou abrir esse mar Você mesmo lá embaixo vou aqui em cima Eu sempre estive na mão nas mãos de Deus Vou na mão do Deus, vou na mão de Deus Estou acordando na mão nas mãos de Deus Vou na mão de Deus, vou na mão de Deus Estou acordando na mão nas mãos de Deus Vou na mão de Deus, vou na mão de Deus Estou acordando na mão nas mãos de Deus Vou na mão de Deus, vou na mão de Deus Estou acordando na mão nas mãos de Deus Vou na mão de Deus, estou acordando na mão nas mãos de Deus Vou na mão de Deus, vou na mão de Deus Estou acordando na mão nas mãos de Deus Estou na mão de Deus, estou na mão de Deus Estou fazendo na palavra de Deus Estou fazendo na palavra de Deus Amém! Maravilha! Para todos os anos eu acho que também é uma oportunidade Hoje tem muita gente que não faz bem como poder Dá uma oportunidade a todos Vai estar conosco nosso amado irmão Guilherme Freitas, Orlando Fico Adriano Guedes Nós cantores Samuel Alves Mas nós vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor Nesta noite Aleluia! Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Você recebeu o convite para estar aqui nesta noite Enquanto você vê o convite Você se de alegre recebeu este convite Glorifica ele Exalte a ele porque ele está aqui nesta noite Ele impulsionou a estar aqui nesta noite para glorificar e exaltar o seu nome E eu estou feliz porque você está aqui nesta noite Diga isso para o seu irmão Se você está aqui nesta noite para o seu irmão Se você está aqui glorifica ele Exalte a ele Se você ainda não chegou Já já você vai chegar Aleluia! 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 Quando você diz que não tem jeito, o Senhor chega e lhe diz, estou aqui. Tira a abertura do teu peito, que esse sofrimento não pertence a mim. Pois souberto, e que não fosse alegria, que podesse adivinhar. E no que desse caminho, a vitória chegará. Sou Jesus o teu amigo, sempre vou te ajudar. Aí deve ter ter que Teus inimigos na arte, em Tão do Cateão. E no que dassongraga, tu serás o campeão. Com a força e vitória, eu entendo em Tuas mães.